Oi, querida! Hoje eu vim falar um pouquinho... um pouquinho não. Hoje eu vim falar sobre a minha alimentação. Alô? Recentemente eu fiz um perfil no Instagram que chama Querida Comida e eu comecei a postar fotos dos meus pratos, das minhas receitas, das coisas que eu cozinho. E aí começou uma chuva de gente me perguntando se eu estava de dieta. E eu comecei a pensar muito sobre isso, eu fiquei achando muito intrigante. E como eu sou gorda, as pessoas automaticamente assumem que eu estou de dieta. Teve gente me parabenizando já por eu estar tentando emagrecer. E então eu resolvi esclarecer algumas coisinhas sobre a minha alimentação e o que eu ando comendo. Só que pra você entender como que está sendo a minha alimentação atualmente, eu vou precisar contar toda a minha história alimentar. Então senta, senta que agora vai vir história. Desde bem novinha, bem criancinha mesmo, eu me lembro de que eu sempre fui muito aficionada por culinária. Eu era dessas que sempre acordava cedinho e logo colocava no programa da Ana Maria pra assistir ela cozinhando. E depois eu já ia logo pro outro da Band, que era um tiozinho careca, pra eu poder assistir ele cozinhando também. A minha avó principalmente era uma pessoa que cozinhava muito, muito, muito bem. Então eu sempre ficava atrás dela na cozinha, ficava lá observando. Porque sempre foi um assunto que me interessou bastante, assim. Só que coincidentemente, eu sempre fui uma criança gorda. Então sempre foi uma questão na minha vida essa coisa de eu gostar de comer. Sempre foi difícil. Porque teoricamente não era pra eu gostar de comer, já que eu era gorda. E aí eu fui crescendo e a minha família começou a ficar com muito medo. E começaram a me levar em médicos endocrinologistas e nutricionistas. E a partir de uns 11, 12 anos de idade, acho que até antes disso, eu já comecei a fazer dietas. E eu só parei de fazer dieta por volta dos 22 anos. Então foram longos anos aí que eu passei em dieta. Então enquanto eu ainda morava com meus pais, eu sempre fazia dietas com acompanhamento médico. Na época o meu pai tinha um plano de saúde com o trabalho dele. E aí eu ia em endocrinologistas, nutricionistas. Vários deles tinham tratamentos bem complicados, bem problemáticos. De colocar a mesma culpa no paciente, enfim. Só que por volta de 2008, quando teve uma crise econômica também bem pesada. Meu pai perdeu o emprego e aí a gente perdeu o plano de saúde. E a partir daí eu segui fazendo dietas por minha conta. Como eu tinha feito regimes e dietas a minha vida inteira, eu tinha uma certa noção de quantas calorias eu deveria consumir pra emagrecer. E aí eu comecei a montar meus cardápios e as minhas dietas sozinha. Chegou num nível tão absurdo que eu fazia dietas pra outras pessoas. Eu passava dieta pras amigas. Eu tinha um grupo na faculdade de amigas que a gente chamava de dieta das meninas. E a gente só falava de dieta o tempo todo. Era uma passando uma dieta pra outra. Só que todos esses anos de dieta foram levando a eu ter uma compulsão alimentar bem complicada. Vários médicos que eu fui passavam uma dieta que você tinha que seguir a risca certinha. Mas você tinha o dia do lixo. E esse dia do lixo, gente, sério. Esse negócio tinha que ser proibido, assim. Dieta, em geral, tinha que ser proibida, na moral. Mas o dia do lixo foi criando algo em mim. Que como eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de comer e eu não podia comer o que eu queria. Eu deixava pra comer no dia do lixo. Ficar a semana inteira comendo só alface e um hambúrguer. Eu fazia um hambúrguer com aveia e carne de soja e um pouquinho de carne moída. E eu fazia isso, congelava. E aí eu ficava a semana inteira comendo só um desse hambúrguer e alface. Eu fazia um prato desse no almoço, um prato desse na janta. E aí chegava no final de semana, eu ficava numa ansiedade por comer. E eu comia descontroladamente. Eu comprava um monte de chocolate salgadinho, lasanha congelada, um monte de coisa assim, sabe? Que faz muito mal pra saúde. E eu comia compulsivamente. Primeiro começou eu fazendo isso por um dia. Era o dia do lixo. Que acabou virando o final de semana do lixo. E no final eu já tava fazendo sexta, sábado e domingo do lixo. E acontece que isso gerou um efeito sanfona em mim muito grave. Eu ficava o tempo todo engordando e emagrecendo, engordando e emagrecendo, engordando e emagrecendo. Eu ficava muito frustrada. Eu me odiava muito. E aí em 2012 eu passei pro Ciências Sem Fronteiras. Que era um programa do governo de intercâmbio. E eu fui morar na Inglaterra. Eu fui pra Inglaterra ainda nessa coisa de compulsão alimentar. Chegando lá, o chocolate era, tipo, muito barato. E aí eu comprava, gente, sem brincadeira. Sabe aquele Kinder Bueno, que é um chocolate que é, tipo, hiper caro? Eles vendiam uma caixa que eu acho que vinha com 10, assim. E eu comia uma dessa por dia, assim. Sem brincadeira. Porque era hiper barato. E eu não tinha nenhum controle sobre a minha alimentação. E eu ficava comendo compulsivamente coisas que faziam muito, muito, muito mal. E aí eu engordei muito nessa. E eu não tava bem em ter engordado tanto. E aí eu decidi que eu ia fazer uma dieta que eu ia emagrecer de uma vez por todas. E aí eu comprei um livro da dieta Duncan. Duncan é um médico francês que inventou uma dieta em que você, por um certo período de tempo, só pode comer proteína. Nada mais. Então eu comprei o livro, li o livro inteiro. Me senti apta pra fazer essa dieta, já que eu tinha tido toda aquela informação daquele livro. E aí eu tava fazendo essa dieta já por 3 meses, claro, furando ela várias vezes. Porque como pode você não poder comer nada além de proteína, sabe? E aí eu comecei a pesquisar na internet casos sobre pessoas que fizeram essa dieta. E eu comecei a me deparar com alguns casos de pessoas que tinham morrido por conta dessa dieta. E aí eu não me lembro em que momento isso aconteceu, que momento que baixou o estalo. Eu só sei que eu acordei e eu falei, cara, eu não posso mais fazer isso comigo. E pra mim não dava mais. E eu resolvi dizer, chega mesmo, basta. Eu preciso aceitar que eu sou gorda, que eu vou ser gorda, e é isso. E aí eu comecei a passar por um processo de autoaceitação. Eu vou deixar aqui nos cards uma playlist que eu falo mais sobre autoaceitação. Não deixa de ir lá conferir, mas depois desse vídeo eu coloquei na minha cabeça. Bom, tá bem. Já que eu não vou mais fazer regime, eu preciso cozinhar tudo que eu for consumir. Então, por exemplo, eu posso comer doce? Eu posso, desde que eu tenha feito. Eu posso comer uma lasanha? Posso, desde que eu tenha feito. Assim eu fui meio que tirando os alimentos processados da minha vida. E isso foi uma das melhores coisas que eu já fiz, assim. Porque cozinhando e tendo um contato muito mais direto com a minha alimentação, eu comecei a ficar muito mais saciada. Tava tudo mais equilibrado e eu não sentia tanta falta de ficar comendo doce, de ficar comendo coisas processadas, salgadinho. E, aos poucos, eu fui me reconectando com o meu comedor intuitivo, sem saber que esse termo existia. Muito tempo depois, eu entrei em contato com uma linha da nutrição que chama Nutrição Comportamental. E que uma das coisas que eles mais pregam é isso, das pessoas se reconectarem com o comedor intuitivo e comerem intuitivamente. Porque, na verdade, todo mundo sabe comer. A gente sente fome, a gente come e a gente fica saciado. Só que, como a gente vive num mundo cão, a gente tá o tempo todo pensando que a gente tem que emagrecer, que a gente tem que fazer regime, que a gente tem que isso, que a gente tem que aquilo. E acaba que a gente perde isso, de conseguir se alimentar naturalmente. E aí começou a cair uma ficha, muito recentemente, em mim, de que a estética e a saúde, a nutrição, deveriam ser coisas desassociadas. Porque, tipo, não tem como você se alimentar em função da sua estética. Isso não faz nenhum sentido. A gente tem que se alimentar em função do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa nutrição. Afinal de contas, pra mim, a alimentação é uma das coisas mais importantes da nossa vida mesmo. A gente tá aqui pra comer, pra gente sobreviver, né? Então, não adianta a gente negligenciar essa parte da nossa vida, comer qualquer coisa. E a gente comer saboreando, aproveitando, sabe? E não sentindo culpa. Mas, é claro, é bom a gente sempre pensar que a comida tem que nutrir a gente, né? Então, pensar em comer coisas saudáveis, coisas que fazem bem. E, pra mim, faz muito sentido comer o mínimo de processados possíveis. Eu comecei a ter uma relação muito mais saudável com a minha alimentação. Então, não, gente. Eu não tô de dieta. E, não, eu não emagreci. Eu não tô fazendo isso pra emagrecer. Eu tô fazendo isso pra eu começar a me reconectar mais com a minha alimentação. Porque eu tô gostando muito desse momento da minha vida alimentar. Eu tô comendo muito arroz e feijão. Gente, o Brasil tem uma das coisas mais incríveis do universo, que é arroz e feijão. Principalmente quando moro sozinha, a gente para de comer arroz e feijão. Teve épocas, gente, que eu comia uma manga, que era só pra me alimentar, sabe? Eu não tava aqui de cozinhar nada. Eu só enfiava qualquer coisa com ela abaixo. E era muito ruim. Era muito ruim mesmo. E eu tô muito, muito feliz comendo da forma que eu tô comendo hoje. Então, eu vou indicar dois canais muito legais. Eu vou deixar aqui nos cards. Que são dos nutricionistas que seguem essa linha comportamental. E elas falam sobre nutrição de um ponto de vista muito bacana, que desassocia completamente essa pressão por padrão estético de alimentação saudável. E eu sinto que, na verdade, o que as pessoas mais precisam é de informação. Dá um joinha no vídeo se você gostou desse vídeo, porque me ajuda muito. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrite. E se inscreve no canal se inscreve no canal.